Momento sério agora, atenção, Baú dos Famosos, o lado sofrido da vida de um dos maiores nomes da música brasileira, um astro da jovem guarda, Mulherengo. O Baú dos Famosos de hoje vai contar a história de Erasmo Carlos, Fabiola Raipert, que história que ele tem? Ai gente, a história do Tremendão, olha, ele sempre teve, foi muito marcado aí por tragédias, né? Ele viu, teve que passar pelo suicídio da mulher, perdeu um filho e que vai contar tudo pra gente agora com detalhes é a Patrícia Gomes. Vamos lá! Pois é, Fabiola, Erasmo Carlos acreditava que o pai estava morto. Essa era a história que contavam pra ele, mas quando, com seu talento, começava a brilhar na televisão, o pai apareceu. Erasmo tinha 23 anos e nunca negou que não conseguiu aprender a sentir amor por esse pai. A infância na periferia foi pobre. Erasmo Carlos conta que, ao contrário da bossa nova, que ele considerava coisa de rico, foi o rock que o aceitou. Mais do que isso, ele diz que foi a música que o afastou de uma vida no crime. Mas a vida não poupou Erasmo de dores profundas. Narinha, sua esposa há 15 anos, cometeu suicídio. O ano era 1995. Erasmo conta que nem ele, nem os filhos sabem o que levou Narinha à morte. Depois disso, ele nunca mais se casou. Erasmo Carlos passou a beber mais e mais. Começava às nove da manhã. Teve problema no coração. Em 2014, Erasmo perdeu o filho do meio, Alexandre, em um acidente de carro. Depois deste baque, voltou ao trabalho. Hoje, aos 75 anos, continua cantando, compondo e até resolveu virar ator com direito à peruca e tudo. Está aí, que história, hein? Que história, tremendão. Eu acho que as músicas que o Erasmo fez são muito melhores que as que o Roberto fez. É mesmo? Eu sou baita fã do Roberto, mas as músicas que ele fez são muito melhores. Tem mais profundidade do que... Mais profundeza do que... Eu já admirava o Erasmo agora, ainda mais, depois de conhecer um pouquinho da história. E é o que a gente quer fazer todo dia aqui, no Balanço, contar um pouco mais das histórias dos famosos. Algumas histórias emocionantes, outras tristes, outras surpreendentes. Fabiola, você... Porque muitas vezes as pessoas não sabem ou não lembram, né? Não lembra. Eu não lembrava dessas coisas aí dele, dessas coisas que aconteceram com ele.